E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Seu Arão e vim aqui explicar pra vocês a campanha Ganha, Ganha Arafogos. O instalador ganha, o vendedor ganha. É isso mesmo, pra participar é fácil. É só comprar os produtos Arafogos nas lojas parceiras e você pode acumular pontos e trocar por prêmios. Mas antes, você precisa cadastrar o seu cupom fiscal. E tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro é por aqui, pelo WhatsApp. Isso mesmo, é só mandar qualquer mensagem para o WhatsApp 32 e um assistente virtual vai responder dando todas as instruções que você precisa. Primeiro, ele vai pedir algumas informações e uma foto do cupom fiscal pra validar os seus pontos. Se tiver tudo certo, você vai estar participando da campanha e pode cadastrar quantos cupons quiser, só enviando mais fotos para o assistente virtual de WhatsApp. Para ver a sua pontuação, os prêmios que pode resgatar, o regulamento da campanha, cadastrar cupons e outras coisas, o assistente virtual vai mandar um link para o site da campanha, que é ganha-ganha-araforros.com.br. E essa é a segunda forma de se cadastrar. Você precisa preencher as informações indicadas do site, que é ganha-ganha-araforros.com.br depois disso, nas próximas vezes que você entrar, é só inserir o seu CPF na área indicada que vai para a sua conta. Daí pra frente, você já pode se preocupar só em cadastrar cupons pra acumular pontos. Juntou os pontos? Beleza! Você vai poder trocar esses pontos por vários tipos de prêmios. São eletrodomésticos, ferramentas, viagens e até uma moto. Pra retirar as premiações é muito fácil. Você só precisa ir na lista de prêmios, escolher um deles e dar o endereço para entrega. Depois é só esperar que a premiação vai chegar na sua casa. E é bom lembrar que não tem sorteio. Acumulou pontos? Ganhou prêmios. E aí? Tá esperando o quê pra começar? Campanha Ganha-ganha-araforros. É prêmio pra mais de metro.